Fala aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui diretamente do Circuito Internacional de Suzupa Acho que vocês conseguem ver ali Atrás estamos num evento que se a gente for traduzir para o português Ficaria tipo um dia de agradecimento aos fãs de velocidade ou do motorsport, enfim Hoje a gente vai ter aqui apresentações de carros de Fórmula 1 Vamos ter aqui alguns carros de Super GT, Fórmula GT E também acho que motos, as motos que correm a 8 horas de Suzuka Acho que vamos ter também o Jean Alessi aqui Eu não sei se é Jean Alessi, o filho dele também vai estar, eu não sei Eu sei que são dois Alessis Um é o Jean Alessi de certeza O outro eu não sei certo se é o filho dele, eu esqueci de pesquisar isso E eu não sei nada Hoje eu acho que eu que vou ter que tomar as rédeas do vídeo um pouquinho E a gente vai filmar um pouco com a GoPro, um pouco com a 6500, enfim Para a gente ter um pouquinho mais de mobilidade com a GoPro ela é menor A gente ter o gimbal, dá para pegar umas imagens mais estabilizadas Principalmente quando a gente estiver em movimento Mas vocês vão ter aqueles takezinhos marotos em 4K também, certo? E o pessoal está chegando aqui, deixa eu mostrar para vocês A galera chegando A gente já tem som daqueles Os bólidos, né? Rasgando a pista de Suzuka aqui E eu estou doido para entrar lá e ver Ah, só um detalhe Hoje o evento é gratuito A gente só precisou imprimir um ticket, né? Que a gente pegou no próprio site oficial E já era A única coisa que a gente vai precisar pagar É se a gente for visitar o museu lá dentro Que provavelmente a gente vai visitar também E vai fazer uns vídeos lá para vocês Certo, rapaziada? Até mais! Pessoal, a gente está aqui em volta do circuito ainda, sabe? Nem entramos lá, mas a gente já está ouvindo os barulhos E o negócio Eu vou falar para vocês que já arrepia, viu? É complicado E como sempre, muito bem organizado Muito limpinho, muito bacana Esses eventos organizados aqui no Japão Deixa eu mostrar aqui um pouco para vocês Para vocês terem noção do Do entorno aqui O que espera a gente? O circuito é lá Aquela parte de concreto que vocês estão vendo Ali a gente tem um caminhão Da equipe Ferrari Mas eu acho que é de GT, né? Não tem nada a ver com a Fórmula 1 E a gente aqui fora tem alguns estandes, né? Aqui para o pessoal vender, comprar Enfim, a parte comercial do negócio Mas Lógico que a intenção é ir ali para dentro, né? E ver os carros correndo na pista mesmo E ver os carros correndo na pista 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 Eu estou passando aqui de ver a velocidade que eles rasgam a reta aqui de Suzuki, é impressionante mesmo a velocidade que eles chegam, vocês vão ouvir som, vocês vão ouvir o ronco dos motores, é surreal mesmo rapaziada, olha lá Eu estou impressionado com o ronco das Mercedes, para ser bem sincero para vocês, é um ronco bem grave, sabe, muito bacana E aí Música 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 Pessoal, é o seguinte, esse NSX aqui é de número 000 como vocês podem ver ali. Olha o motor da criança, velho. Raziada, depois de alguns minutos na fila, vamos entrar no NSX. Eu nem imagino quanto custe um carro desse, mas deve estar na faixa de uns 20 milhões de ienes. Isso aí deva dar uns 200 mil dólares, 180 mil dólares, não sei. Tô chutando também, não sei certinho. Se alguém quiser acrescentar essa informação nos comentários, fique à vontade. Dê, mais uma foto. Pessoal, dentro do NSX aqui, eu vou ficar me filmando, eu vou tentar mostrar o máximo aqui dentro pra vocês. Temos aqui as marchas nas borboletas, temos a opção de controlar a parte volume e tudo mais dele aqui. Eu não posso ficar também demorando muito, porque tem mais gente esperando aqui. Aqui provavelmente os tipos de direção que a gente tem, enfim, uma parte mais esportiva. É isso que dá pra mostrar pra vocês. Banco aqui, bem apertadinho. Lógico, é um esportivo, dois lugares. E é isso, rapaziada. Deixa eu dar licença pra vocês aqui, que tem mais gente pra entrar no carro. Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês o que é a paixão do japonês pelo Ayrton Senna. Aqui a gente tem a fila de três carros de Fórmula 1. Deixa eu mostrar aqui no chão pra vocês. Tá aqui. É que eu tô mostrando invertido pra vocês, deixa eu mostrar assim. É o MP430, o RA108 e o MP4 barra 5. Né, esses carros estão lá, os carros de Fórmula 1. Agora, é 11 da manhã. Só vai ser liberado pro pessoal entrar nos carros, tirar foto. É meio-dia, então falta uma hora pra abrir. E olha a fila que já se formou. No MP4 barra 5, que é o carro do Senna. A gente não tem fila nos outros carros. Essa fila que a gente tem aqui, isso aqui é fila, rapaziada. Ó, vai acompanhando. Isso aqui é fila pra entrar no carro do Boss. Em nenhum outro dos carros a gente tem fila formando. Uma hora antes de abrir ali, viu? Será que o Boss é respeitado aqui, rapaziada? E aí E aí E aí E aí E aí Música Encontramos o nosso amigo Angelo Olha que coincidência Na verdade não é coincidência Porque qualquer evento desse tipo O Angelo está no meio O que importa é que eu consegui Entrar no carro do boss Como foi? Eu fiquei tipo Igual um retardado ali Não sabia direito o que falar Eu tinha um discurso na minha cabeça Para falar e não saiu nada Só curti A hora que eu saí de lá eu acho que estava com tanta adrenalina No corpo que eu tive Que sentar no chão, dar uma sentada no chão Dar uma respirada E é isso Não tem o que falar Eu gostaria de ter feito uma coisa melhor para vocês Ter falado Ter passado a minha emoção Mas não estava travado aquele momento Me desculpe Take what you need Take what you need For me Go when you fall Take what you need To feel at home Take what you need Take what you need Lost without you Take what you need Take what you need Lost without you Take what you need Leave peace Come in See you America 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 America